Olá pessoal, bem-vindos. Bom, eu sou Luísa Mulevai e essa é a primeira edição. Bom, eu tinha feito alguns vídeos antigamente. Antigamente não, porque não é antigamente que falei. Anteriormente, ano passado, 2012 e tal. E eu ouvi algumas críticas, algumas não, muitas, né? Eu estou própria e corrigindo, certo? Amadureci, eu cresci, eu vivi um pouquinho, entendeu? Assim, um pouquinho mais e tal. E eu aprendi que eu fui criança, do jeito que eu falei, entendeu? Nos meus vídeos. Eu fui ridícula, eu fui idiota, eu fui... Eu acho que foi muito feio o que eu falei mesmo. Porque, tipo, ai e tal, não sei o que, eu fiquei falando, me chamando de mimados, se eu não me engano e tal. As pessoas que usavam face, orkut, orkut não. Então assim, gente, eu acho que eu fui errada. Da maneira, da forma que eu falei e tal. Então assim, eu queria me desculpar com vocês e tal. E eu pedi permissão a vocês, eu podia fazer outro vlog, né? Até então que, tipo, antes eu falava, oi, oi, gente. Agora não é mais, agora é olá, pessoal. Entendeu? Porque eu acho que ninguém usa. Pelo menos eu nunca vi. E eu mudei o nome do vlog, porque eu estava achando muito criança, o jeito que eu estava falando. Tipo, ai, café com leite. Café com leite. Ai, criancinha demais. Agora é presente, né? A gente tem que viver e tal. Então assim, gente. Eu queria falar, tipo, eu não tenho nada contra a Kéfera. Não tenho nada contra o Google Horn. Entendeu? Aliás, eu acho que eles são os deuses do YouTube, porque eles fazem os vídeos, eles sim fazem os vídeos que a população quer ver. Entendeu? Eu me inspiro neles. Só que a forma que eu me inspirei na Kéfera foi errada. De eu imitar o jeito dela falar, achando que eu ia ganhar alguma coisa com aquilo. Só que eu não ganhei porra nenhuma, porque eu só ganhei críticas. Entendeu? Algumas construtivas, mas foram dessas mais minhas críticas construtivas. Eu recebi xingamentos de puta, vadia, desgraçada, não sei o que, não sei o que, queria assistir e tal, gente. Eu não sou adulta, e muito menos eu jovem, não. Eu sou criança ainda. Eu concordo com vocês. Eu sou criança e tal, antes eu não concordava, mas hoje eu concordo. Só que, eu amadureci assim da forma que eu falo, da forma que eu ajo, entendeu? Tudo isso, assim, eu amadureci nessas formas, entendeu? Posso ser criança pela idade, mas isso não define meu pensamento, entendeu? Agora, tipo, esses de ouvir meu vídeo, putz, sério o que eu falei? Putz, não, morreu. Ele morreu há séculos, entendeu? Ele tá enterrado, coitado. Porque eu mexo no Facebook, óbvio, mexo mesmo. Admito, mexo. Adoro o Facebook. Tô mexendo em Twitter agora, adoro. Aliás, meu Facebook é Luisa, na Levaico, arroba hotmail.com E o meu vlog, o meu vlog, o meu Twitter é arroba lunalevaico, tá? Pra quem quiser me seguir lá, eu sigo de volta, tá? Então, assim, gente, a minha mente era um pouquinho fraca. Fraca demais, cara. Super fraca. Eu era uma criança, faz um ano, apesar de fazer um ano, mas a minha mente era esgotada, né? Tem outra coisa também, que eu achei até engraçada. Da parte dos outros, falarem, tipo, ai, o Hitler já morreu há anos. Você falou que o Hitler falou da Luisa no Canadá. Gente, é o seguinte. Fizeram uma montagem, na época que lançou as Luisa no Canadá, do Hitler falando e tal, não sei o que, traduziram lá e tal. Mó, mó papo furado, né? E eu não expliquei o contexto da coisa, então, rolou esse negócio. Tipo, ah, ela tá falando, sendo que o Hitler já morreu há muito tempo. Não. Confessar o quê? Eu era muito criança, na época, época, nossa, tô com uma mania. Parece que foi séculos atrás, mas agora eu mudei, entendeu? A minha mente mudou, os assuntos vão ser diferentes, entendeu? Eu vou abordar temas mais com atenção e tal, entendeu? Agora eu vou focar no trem, no Tebrado, entendeu? Gente, eu queria deixar um grande beijo pra vocês. E pedir pra vocês favoritarem o vídeo, inscrever-se e curtirem, tá bom? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Tchau, tchau.